A Prefeitura de Guaratuba, no litoral do Paraná, decretou hoje estado de calamidade na cidade devido ao serviço de balsas da região. Prefeito Roberto Justus alega a necessidade do decreto devido ao mau serviço na travessia da Bahia. O serviço continua cada vez pior, oferecendo risco para o meio ambiente, para o patrimônio dos usuários e, principalmente, para a integridade física e para a vida dos usuários. E o que nos levou, mais uma vez, a decretar o estado de calamidade pública. Agora, o nosso pedido, e nós estamos fazendo esse pleito através do deputado Nelson Justus, é para que o governo rescinda o contrato e assuma a operação, seja de uma forma direta, seja através da contratação emergencial de alguém que tenha condições de fazer a operação funcionar com segurança e eficiência. A situação é crítica. Guaratuba depende dessa ligação para se integrar ao resto do estado ou um caminho mais longo que é passando por parte do estado de Santa Catarina. A preocupação é porque a balsa, às vezes, como ela não é própria para o mar, e sim balsa de rio, tem dificuldade de navegar por ali, porque o mar é diferente, tem corrente, tem ondas. E isso já levou ao caso de barcas ficarem à deriva. A última foi agora em dezembro. As pessoas levaram um susto. Só parou depois de uma hora porque acabou parando lá no banco de areia que existe ali naquela região do mar, da Baía de Guaratuba. Então, isso é um risco grande. E há, da parte do governo, um projeto de sair a ponte, finalmente. Há uma promessa, é o que a cidade espera, mas vamos ver se dessa vez sai realmente.